Boa noite galera, nesse vídeo eu vou falar de alguns aspectos do segundo reinado que começa em 1808, com rixas internas entre a elite brasileira, isso obrigou Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador, a proclamar a primeira constituição de forma autoritária, lembrando que além dos três poderes tradicionais que existem em uma nação, no Brasil tinha o poder moderador, que cabia ao imperador, que teria direito de destituir o congresso, o primeiro ministro, a suprema corte, se assim ele manifestasse. E nesse sentido galera, essa constituição foi colocada colocada como parlamentarismo às avanças. Há que se perceber também que a grande responsável pelo processo da independência, que pese as mulheres não participavam diretamente da política, era a que viria a ser a imperatriz Maria Leopoldina, que enviou um memorando para seu marido que estava em viagem para São Paulo e com isso proponou-se a independência do Brasil, que posteriormente há acordos monetários e feito através de empréstimos, isso que o futuro imperador iria fazer para com a Inglaterra, ele compraria a independência do Brasil, nesse sentido, de forma pacífica. E ocorrem também os casos latentes extraconjugal do imperador, que chegavam até deixar suas funções de imperador de lado, porque haviam escândalos atrás de escândalos, nesse sentido. até que a elite cansou do imperador e pressionou ele a renunciar, sem contar que havia um conflito em Portugal, ao qual ele tinha deixado sua filha Maria como princesa herdeira, havia dedicado do trono português para assumir o trono brasileiro e seu irmão tramava, conspirava para tomar o poder. O que ele fez? Ele renunciou ao trono brasileiro e foi lutar em favor do trono lucitano. Ele ganhou o conflito e foi conhecido lá em Portugal como o rei Pedro IV, que diferente de cá ele foi visto como um estadista. E diferente do seu pai, que num período de turbulência fugiu para o Brasil, ele foi até o local e conseguiu ter o poder para si. Algo que deixava os lusitanos confusos, porque alguns diziam que Dom Pedro tinha perdido a nacionalidade lusitana a partir do momento que assumiu um trono estrangeiro, que no caso era o trono brasileiro. E nessa fase também, em nível de Brasil, ocorrem os grandes conflitos como Sabinada, Cabanage, Balaiada, Revolução Farroupira, que ocorrem no período das regências que começam, regência Trina e Una. E por isso, no final de tudo, eles propõem o golpe da maioridade que levaria o príncipe Pedro de Alcântara ao trono aos 14 anos, através de um ato chamado, que emancipou a maioridade penal do imperador, do príncipe que se tornou imperador. E assim começa o segundo reinado, porque eles achavam que só uma figura centralizadora poderia romper os conflitos que estavam acontecendo nas províncias brasileiras. E assim o foi, sendo nesse período que antes da subida de Dom Pedro II, o Brasil viveu a sua primeira, vamos dizer, experiência republicana. Embora a política brasileira, nessa época, era necessitada, porque somente os homens de elite poderiam votar. Sem falar que a escravidão era existente ainda, né? Só, ainda que tenha leis que protetoraram o fim da escravidão, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, e a lei, e a última, a lei, a lei Eusébio de Queiroz também, e a última, a lei Áurea. E, sendo essa lei que, para alguns, foi o motivo da queda do império e o início da república oligarca que até hoje manda no Brasil. E, no mais, galera, espero que todos tenham gostado desse vídeo, espero que o YouTube não censure, não restringe a monetização desse vídeo, porque é um conteúdo historiográfico de muito valor para a sociedade brasileira. E, dê o joinha, dê joinha, comentem aí, FOLÔ!